Olá galera tudo bem atendendo a pedidos hoje eu vou estar fazendo como comprar a Meta Hero pelo computador ontem eu fiz um vídeo atendendo a pedido também do seguidor que pediu para fazer um vídeo de como comprar pelo celular e hoje eu recebi o pedido de como comprar pelo computador porque tem muitas pessoas que gostam de comprar pelo computador então vamos lá pessoal a primeira coisa que precisa ser feito é mandar dólares aqui para Gate e o tá você manda dólares o SDT aqui para Gate e o e como que você manda dólares para Gate e o ok pessoal aqui ó nesse cardzinho no vídeo de ontem eu mostro como mandar dólares para Gate e o tá então você dá uma conferida aqui nesse vídeo e você vai entender como que manda beleza seus dólares já caíram aqui na Gate e o que que você vai fazer vamos lá pessoal vou logar aqui na minha conta se você não tem cadastro na corretora Gate e o link aqui na descrição tá bom faça o seu cadastro vou tá fazendo o meu log aqui agora vamos lá tá belezinha pessoal já fiz o log aqui tá aqui na minha conta logado se a sua conta não está é assim em português você vem aqui ó nessa última aqui ó aí você escolhe o tipo que você quer ver eu vou colocar aqui o sdt tá o tipo de moeda da exchange e a linguagem aqui pessoal vocês escolhem inglês espanhol tá escolhe inglês aqui tá é mais fácil então vamos lá pessoal você vai ver aqui que caiu o seu saldo né do céu da sua transferência de dólares para cá vou clicar aqui em wallet e aí pessoal eu venho aqui em esporte account tá vocês podem ver aqui pessoal que eu tenho 47.98 usds mas isso aqui é dos total de moedas que eu tenho comprado aqui tá pessoal olha só eu tenho um axe axe Infinity aí eu tenho um sdt aqui pessoal só esses 13 dólares tá olha só 13 dólares que eu tenho aqui ó aí tem um meta rio aqui já de dar compra de ontem né que eu comprei ontem pelo celular e hoje eu vou tá comprando mais aqui pelo computador vou mostrar vocês como é fácil vamos lá pessoal já caiu aqui o seu saldo né que você faz você vai vir aqui em trade esporte trading chegando aqui nessa tela aqui nesse cantinho aqui pessoal você vai colocar rio né que é o nome da moeda e vocês podem ver que ela pode ser comprada com o sdt e com ethereum você vai escolher o sdt prontinho gente já escolheu aqui ó vocês já podem ver aqui ó que já tá aqui ou a fotinha a logo da da cripto rio barra o sdt pronto agora a gente desce tá pessoal até aqui ó até este campinho aqui você clica nessa setinha aqui para mostrar mais aqui o a questão dos valores que você tem aí de saldo o preço dela aqui ó 27 né a gente pode clicar aqui aqui são as vendas né que tá acontecendo o book de vendas e aqui é o book de compras tá bom então vamos lá como que a gente vai fazer vamos clicar aqui ó vou clicar aqui nesse preço aqui ó que é o preço que tá aqui no momento aí aqui eu vou clicar aqui em 100% que eu quero comprar de rio e vou clicar aqui pessoal ó em vai 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 aqui ó aí confirme a ordem você vai colocar sua senha de compra né que eu peço sua senha que você cadastra lá no menu segurança pronto aqui ó já criei aqui a ordem né vamos aguardar agora ela ser executada cadê minha ordem minha ordem foi executada já foi rápido assim parece que foi pessoal vamos conferir aqui na carteira para ver se já foi clica aqui né spot account vamos ver aqui é pessoal realmente foi executada mas o sdt já acabaram e agora eu tenho só meta rio aqui tá pessoal então pessoal é assim que vocês vão fazer tá tá fazendo a compra aí das suas meta rio eu espero ter tirado a dúvida de vocês um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo a lembrando tem muita gente aí que tá com dúvidas sobre essa segunda senha pessoal aqui na gate e você tem que criar duas senhas tem que criar a senha de cadastro e a senha de saque tá então você vai lá no seu no seu cadastro aqui ó e você vem em security aqui pessoal aqui você vai ter que criar pessoal aqui ó ó essa senha de fundo aqui pessoal essa senha aqui que aquela essa segunda senha que ele pede para você tá fazendo os três tá ok ó tem a senha para entrar no site e tem a senha para estar comprando tá pessoal então você tem que cadastrar essas duas senhas então valeu pessoal um forte abraço fique com deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau